Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo console da Tectoy Cadê? O que aconteceu? Foi prometido? Caiu no esquecimento? E aí Tectoy? Ajuda nós aí! Ai, cê é maluco! O que a gente pode dizer sobre o novo console da Tectoy? Muitas coisas, todas as informações Eu tô aí há mais de um ano acompanhando essa saga Que o Sr. Valdemir Rodrigues prometeu pra gente que a Tectoy traria um novo console para o mercado brasileiro Eles querem saber qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa ideia Eu deixei esse card pra vocês, que foi um resumo da E3 da Tectoy E nesse resumo eu falo detalhadamente todas as informações que a Tectoy já disse até hoje Não é baseada em achismo, é baseada em fatos reais que a própria Tectoy já disse Tanto nas suas redes sociais como o Sr. Valdemir Rodrigues, CEO, deus egípcio da Tectoy, disse pra gente Pois bem, eu queria falar pra vocês aqui que eu recebi aqui um baralho do Retrocomputaria Isso mesmo, é um projeto no Cartace, que eles estão produzindo um baralho gamer Olha que legal! E é claro, quem se interessar nesse baralho, quem quiser apoiar o projeto O link dele está na descrição aqui, é um baralho com 52 cartas E é claro, você vai poder jogar baralho com algumas figuras, imagens de videogame Eu achei bem legal o projeto e também não custa nada apoiar Queria agradecer a Retrocomputaria por ter me mandado esse brindezinho aqui Valeu galera, é nóis, Deus abençoe, tamo junto! Bom, e voltando ao assunto A Tectoy aparentemente não temos esperanças de um novo console ser lançado em 2021 Mas o porquê o colecionador? Porque o Sr. Valdemir Rodrigues, ele disse que a Tectoy não lançaria um novo console Até a data de aniversário da Tectoy, que recentemente ela fez 34 anos Inclusive, ela abriu uma loja nova, dá um liga! Tectoy, uma nova fase, agora em Cuiabá Venha nos visitar e reviver bons momentos na Cidade Verde Na loja Açaí Jardim das Américas Estamos te esperando! É, a loja da Tectoy de Cuiabá é a loja mais nova, né? Pelo menos atualizada no canal do YouTube deles, né? Não sabemos se teve outras lojas, né? O Sr. Valdemir prometeu 25 lojas até o final do ano de 2021, né? E todos esses resultados é devido à pandemia Porque a pandemia atrasou a vida de muita gente, pai Então, não tem muito o que fazer Acredito eu que a Tectoy lançaria bem mais coisas, né? Mas acabou que não lançou devido à pandemia Uma das coisas que a gente vale ressaltar são os preços dos componentes Ficaram tudo caro Então, pra você produzir um novo console É ruim, né, pai? Vai sair caro pro consumidor final Então, eu acredito que o tempo que eles estão precisando Vai demorar um pouquinho mais pra entregar um produto de qualidade Para o consumidor final E é claro, né? A gente tem que ressaltar aqui A Black Friday tá aí, pai Então, é pra aplaudir de pé, borracha A Black Friday, ela tá aí E é claro, né? O que será que a Tectoy vai lançar? Seria uma boa, né? A Tectoy lançar o novo console deles Nessa Black Friday Caiu o bichinho aqui, pai É, lançar o novo console deles na Black Friday Mas, aparentemente, isso também não vai acontecer, né? É um período onde a população, no geral, acaba gastando dinheiro, né? E, querendo ou não, sempre tem várias promoções Uma das promoções que eu estou ansioso Que na última vez tava até mais barato que no mercado livre É o controle M30 Vou até deixar esse card aqui pra vocês darem uma olhada E, caras, esse controle M30 É uma edição nova que vem com a caixa Já que já vem com o clipe, né? Essa daí eu não tenho na minha coleção, não Mas essa daí é show de bola Então, vamos ver o que a Tectoy vai lançar O Sr. Valdeni Rodrigues Ele também prometeu pra gente 99% de incerteza Com as palavras do Sr. próprio Valdeni Rodrigues Que a Tectoy iria lançar um novo Pense Bem Isso mesmo, pai Você acredita? Então, vamos aguardar Opa, eu coloquei de costa Então, vamos aguardar aí se a Tectoy vai lançar esse novo Pense Bem Como que ele vai ser e tudo mais, né? Mas, Pense Bens à parte Tectoy, ajuda nós aí Fala alguma coisa sobre o novo videogame de vocês, né? O que a gente já sabe É que temos a dificuldade de mercado A gente tem os componentes As dificuldades de mercado são os componentes caros São os altos preços, né? Produtos rentáveis, né? Como o Sr. Valdeni disse, né? Os três pilares da empresa Que são os produtos rentáveis, né? Que é aquele Master System Esse Master System aqui Esse aqui eu ainda não tenho Mas esse Master System é um dos Master System Que mais dá lucro pra Tectoy Então, produtos como esse A Tectoy vai continuar vendendo E é claro, né? Porque ela tem um lucro maior E tem outros produtos Que são mais caros Ou até mais baratos Mas tem um lucro menor Então, esse é um tipo de produto Que a Tectoy vai estar investindo bastante No mercado brasileiro, tá? E é claro, né? Com a Black Friday Vem as promoções, né? E quem perdeu o dia do gamer Cara, tava com as promoções incríveis, né? E eu tô calmo, né? Inclusive, o teclado da Tectoy Tava por menos da metade do preço, mano É pra aplaudir de pé Você é borracha, você é maluco? Esse teclado da Tectoy Ele é show de bola É tanto o teclado como o mouse, mano E ah, eu já ia esquecendo Se você é novo Já se inscreve aqui no canal do Conecionador Pra dar essa força Por 50% das pessoas que me assistem Não serem inscritos do canal Então, ajuda nós aí Vai ser maluco! As pessoas me perguntam Qual é o item que você mais gosta Dessa nova fase? Bom, primeiramente Eu queria falar pra vocês Que estamos sendo filmados Com o celular da Tectoy E esse celular, ele é muito bom Inclusive, ele já está Com o preço bem reduzido Porque ele foi lançado A R$2.000 E agora você já encontra ele Quase pela metade do preço Isso mesmo Eu deixei o site da Tectoy Na descrição E é claro, qual é o item que eu mais gosto Na minha opinião? Cara, a Black Friday está chegando E eu estou pisando até em comprar O restante das caixinhas colecionáveis Que aí dá um som estéreo Dá pra você parear elas Fica bem legal Porém, um dos índices que eu mais adoro É a X-Loud Porque essa X-Loud aqui Isso é melhor que uma virgem Fim do plástico bolha Você é maluco! E essa daqui é a prova d'água Então, eu gosto muito desse fator E agora o item que eu mais uso É o controle M30 Da Tectoy Essa aqui é a primeira versão Lembra que eu falei pra vocês Que tem a versão que agora a caixa é junta Vem o controle e o clipe Pra quem quer comprar os dois Eu não sei se eles ainda estão vendendo Com a caixa separada Acredito que sim Mas fica aí o meu ponto de vista Sobre o novo console Bom, tem tudo pra dar certo A galera está esperando um novo console Tectoy entrega esse console pra galera Dá uma dica Ajuda a comunidade Deixa o pessoal naquela expectativa É claro, né? Que muita expectativa acaba estragando a surpresa Mas a galera ainda está ansiosa Porque tem muita gente que quer saber Que fim levou Que fim que vai levar Mas está todo mundo ainda confiante Tem muita gente Ainda tem uns malucos Que querem um Master System Com entrada SD Eu fico pensando Caralho, borracha Você já tem 30 anos que lançou o Master System Você não comprou o Master System Ainda agora que lançar o Master System com SD Você vai comprar? Ajuda a nós aí Bom, eu acredito que a Tectoy Ela não vai lançar Master System com entrada SD Igual ela fez com o novo Mega Drive da Tectoy Pelo menos disso eu desacredito Sobre lançar um Dreamcast E lançar um Sega Saturno A Tectoy não vai fazer isso Porque eu expliquei isso nesse vídeo aqui Sobre o porquê que a Tectoy não lança Dreamcast Sega Saturno Com entradas SD e tudo mais Por quê? Porque assim 40% de tudo que ela faturar Vai para a Sega de boa Sem a Sega fazer nada Mas parece que o pessoal não entendeu ainda E ainda o que vale acreditar É que a Tectoy Ela possa lançar um console próprio Que tenha No meu ponto de vista Que possa ter Capacidades para rodar emuladores Porque assim fica bem mais vantajoso Eu acredito que ela não vai concorrer Com os gigantes do mundo dos videogames Tipo Nintendo Sony Microsoft Eu acredito que ela não Ela quer a fatia dela do bolo Ela quer o pedaço dela Aquele público ali é o dela Ela não quer tirar o público de ninguém É claro No ramo do videogame tem espaço Para todo mundo E todo mundo vai poder jogar E é claro Que se ela colocar aplicativos Comunidade Opção para emuladores Dá espaço para desenvolvedores Programadores de jogos Independentes Eu acho que Toda a comunidade Vai começar a se ajudar E a Tectoy Ela vai poder lançar um console Com perfeição Aqui no Brasil Mas eu queria saber Da sua opinião E aí Será que a Tectoy Vai lançar ainda esse ano Vai dar mais algumas pistas Vai dar mais alguma pista Sobre esse novo console Qualquer informação que sair Eu vou estar atualizando vocês aqui No canal do O colecionador Fiz cê maluco Então deixa no comentário A sua opinião Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Alô Tectoy E eu já vou mandando um salve Para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix Dessa semana Um muito obrigado E graças a vocês O canal está crescendo Cadê o novo Video Game Tectoy Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto